Ai ai ai, todo mundo encantou, todo mundo encantou Quando eu digo aquilo que vai, quando eu digo que eu digo que vou Quando eu digo que vou, que prepara, que agora é a vó Quando eu digo que prevê vai, quando eu digo, quando eu digo que vou Quando eu digo que vou, fulai, quando eu digo ai 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 Quando eu digo ai ai ai, make it free rise Tonight, quando eu volto até vou, e eu canto e lá vou Canto que eu vou, prepara e quis, quando eu digo que te quero Prepara o que eu quero, prepara o que eu quero E quando eu diz, quando eu digo que te quero Tiqui tu tis quero, tiqui tu tis quero Don't clap baby, la 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 Quero, lo, 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 esplero, eu digo que quero Don't clap baby, quando eu digo que te quero Tiqui tu tis quero, cli tu tis quero, cli tu tis quero Don't clap baby, la 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 la, quando eu mais Quando eu digo, que que eu digo que vou Quando eu digo que vou, quando eu digo que vi que vai Quando eu digo que vou, quando eu digo que vou Tonight, quando eu canto ai 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 Quando eu canto ai 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 Quando eu canto ai 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 Todo mundo se esperava E eu digo que espero E eu digo que espero Don't clap baby Quando eu digo que te quero Clear, 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 clear Don't clap Lumba, lumba, é Lumba, lumba, é Lumba, lumba, é Ai, 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 ai Teclé, lé, esplé, é Lumba, lumba, é Lumba, lumba, é Lumba, lumba, é Ai, 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 ai Quando eu digo que te quero E digo que quero E tiro, te espero E quando eu quis Quando eu digo que te quero E digo que espero Te digo, te espero Lumba 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 Ae, canta tanta na mei, o grupo na eu também E o preço eu espero